Depois de ser eliminada pelo Criciúma na Copa do Brasil, a Ponte Preta volta às atenções para a única competição que está disputando até o início da Série B, que é o Campeonato Paulista. Sexta-feira, às oito da noite, no Moisés Bucarelli, é às oito da noite, vou confirmar aqui certinho, a Macaca vai receber o Santos, jogo da quinta rodada do Campeonato Paulista, é às oito mesmo, o jogo lá no Majestoso. A atuação contra o Criciúma foi um desastre, todo mundo reconhece, mas o Niltinho tem um pouco de esperança depois de ter feito a estreia dele. A Copa do Brasil foi uma eliminação que nós jamais pensaríamos que acontecia, que pudesse acontecer, e aconteceu. Agora é levantar a cabeça, que temos grandes jogos pela frente, uma maratona de jogos, e a gente tem que se preparar bem para essa grande sequência. Um jogo que foi muito difícil, né? Onde o time adversário veio para se defender, veio para jogar por uma bola. Eu trocaria essa minha estreia boa pela classificação, onde o clube precisava muito, né? Mas agora é levantar a cabeça depois dessa eliminação, que temos o Leandro Jalde pela frente. É, João, a maneira como a Ponte foi eliminada, né? Será que agora vai dar um start aí no time Ponte Pretano para começar, no mínimo, jogar com um pouco mais... Não sei se vontade é a palavra, mas tem um pouco mais de concentração dentro de campo? Sei lá eu, não, velho. Sei lá eu, cara. Não é fácil, não. Eles precisam assistir. Pega o videotape de ontem, né, de Flamengo e Palmeiras, põe os caras para assistir a semana inteira, né? Fala só, é assim que joga, ó. É mais ou menos assim. E isso é que é jogar futebol, né? Não o que vocês fazem, não o que vocês têm proporcionado. A Ponte fez cinco jogos na temporada, é isso, né, Guadalupe? Não, fez mais de cinco porque ela fez pela Copa do Brasil também, né? São seis. Ela fez... São seis jogos, é. Olha, dos seis jogos que a Ponte fez, o que a gente salva é o que ela perdeu. Foi quando o Santo André, onde ela tomou a iniciativa e tal, e assim mesmo não ganhou, né? Então, está devendo, está devendo muito. Esperamos que essa semana de treinamento a Ponte possa sair desse marasmo, né? Vamos aguardar. E à tarde com o Rafael Pio, a gente fala mais do Niltinho também, que foi um dos poucos ali que mostrou. Tudo bem. É, alguma coisa, né, João? Ele foi o que se salvou ali no meio do time da Ponte na partida de quinta-feira, quando a Macaca perdeu para o Criciúma por um a zero e foi eliminada da Copa do Brasil. João, Ponteiros quase unidos para o céu. Onze horas. Cinquenta e oito minutos. Voltamos às quatro da tarde com a segunda edição do CBN Esportes Campinas. Muito obrigado pela audiência. Até lá, João. Até lá. Pessoal, volta com a gente às quatro, hein? Abraço. Tchau. 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 Tchau.